Música 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 Abre a volta de número 4 Música Artigurador Música 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 A CIDADE NO BRASIL E aí, Gustavo. Estava acompanhando ali agora o acidente do carro da Braclin, vamos ver agora, ele vai pegar o carro reserva, vai entrar na pista agora pra iniciar a corrida em seguidinha. E aí, gostamos? Estamos aqui no box da Braclin. Direto aqui no box da Braclin, pessoal. Dá uma olhada aí, em seguidinha nós vamos estar, inclusive, passando os produtos no carro. Vamos ver se vai ser no carro acidentado ou no outro carro, mas vamos experimentar aí tudo. Vamos dar uma geral aqui, para você dar uma olhada aqui, que é o box. Estamos aqui no box da Ford Club. Brunão, o Bruno, pessoal, aqui que é o CEO da Braclin, ele que paga a festa aqui, né? Vamos falar um pouquinho, Bruno, das próximas etapas, o que vem pela frente, o que vem de novidade também para o Braclin aí? Fala para nós. Bom, estamos aqui com o Piero, né? Correndo, está super bem. Infelizmente aconteceu isso hoje aqui na classificação, mas daqui a pouco vai correr. A gente está aqui na categoria já há sete anos como fornecedor, né? São um dos produtos automotivos principais da categoria. E vamos ter corrida, né? Esse ano na Argentina. Deveria ser em Portugal, né, Piero? Mas o pessoal mudou para a Argentina, né? E vai ser muito legal, porque a Argentina é um mercado bom para nós também, automotivo, está aqui perto, né? Esse ano promete. Com certeza o Piero vai ser um dos campeões aí, pode ter certeza, pessoal. E pessoal, isso que o Brunão falou aqui é muito legal, que todos os carros da Porsche utilizam os produtos da Braclin. Depois até eu vou estar testando ali, acho que é uma cera líquida que eu vi ali. Vamos estar passando ali no carro. Vamos dar um remake aí no carro antes dele entrar na pista. Tá, pessoal? Fechou? Forte abraço. Acompanhe. Se é motor, é Quangiro! Se é motor, é a pessoa? Se é motor, o avó? Se é motor, éей, que é pra estar testando ali, para melhor você. Número Amém. Amém.